E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje vou mostrar pra vocês algo simplesmente incrível que gera e que vai gerar discussão aqui nesse canal. Bom, eu não tenho uma opinião concreta do que significa isso, mas é algo muito interessante porque, já disse e sempre falo em todos os vídeos que eu faço aqui, a Rockstar é cheia de mistérios, cheia de segredinhos, easter eggs, coisas que simplesmente ela quis indicar algo que a galera na comunidade já descobriu, mas que ela já estava indicando dando algumas pistas em relação as coisas que tem dentro do jogo. Vocês estão ligados que existe muita coisa dentro do jogo e hoje vou mostrar pra vocês algo relacionado aos três personagens, mano. Com cada personagem vocês vão ver que, mano, acontece de uma maneira diferente e que isso não é por acaso, galera, beleza? Não é por acaso. Bom, como vocês podem ver, eu estou com o Trevor, certo? Aqui, é o observatório que chama aqui, ó. E o segredo, o mistério, ou easter egg, digamos assim, isso só foi percebido agora, depois de 5, quase 5 anos, quase 5 anos os caras perceberam isso. Bom, vocês já devem estar aí, meu Deus, o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Bom, antes, calma, Jô Cleber. Se você joga o GTA V, joga no PC, você precisa de grana, de money, de dinheiro para gastar à vontade, vai aqui na descrição, cheia que moda resolve o seu problema financeiro, você pode parcelar no cartão ou simplesmente pagar no boleto, beleza? E também tem para a antiga geração, Playstation 3, Xbox 360, vê qual pacote cabe no seu bolso e seja feliz. Bom, o negócio é o seguinte, o segredo, galera, está no sol. Como vocês podem ver aí, ó, olhando para o sol, o Trevor aqui olhando para o sol, vocês observam que o sol, ele tem a bola, né? Não sei se vocês estão vendo a bolinha ali amarela, né? Aquele brilho, certo? E tem uma pontinha clara para cima, mais duas pontas assim para a esquerda e para a direita e uma para baixo e um tom avermelhado no meio dessas pontas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Mano, para quem não sabe, isso daí parece uma rosa dos ventos, mano. Uma rosa dos ventos é aquela paradinha que indica o norte, o sul, o leste e o oeste, mano, certo? É a... é o esqueminha que tem dentro da bússola, né, galera? Que vai lá indicar a sua direção, algo que é muito usado aí, né, para quem faz... é... como é que eu posso dizer? Normalmente quando a pessoa vai para uma floresta e usa a bússola, né, sabe mais ou menos ali para onde tem que ir. Inclusive, quem se perde na floresta pelo... onde o sol nasce e onde o sol se põe, a pessoa consegue, né, a direção, quem manja, né, a direção para onde que tem que ir. Olha só que interessante. Talvez você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Bom, e aonde está o segredo? Aonde está o easter egg aí, galera? É... pessoal. Bom, como vocês podem ver, eu vou colocar a imagem aí, né, a imagem da... da bússola, da rosa dos ventos e com cada personagem, galera, o sol é transmitido diferente. Bom, eu tive que tirar aqui os mods gráficos que eu usava no jogo. Eu não tô com mod gráficos, pode ver que o GTA, o GTA, ele tem essa... você pode pegar um vídeo anterior, pode ver que as cores estão mais vivas, o céu fica mais vivo, fica mais azul e ele... e os mods gráficos, ele atrapalha o sol, ele atrapalha a lua, ele ofusca o sol, ofusca a lua e eu tive que remover todos os mods gráficos que eu uso aqui para deixar o jogo mais bonito para isso acontecer. Então, obviamente, se você abrir o seu GTA em qualquer plataforma, isso vai acontecer também. Então, o Trevor, você observa aqui, tem o sol amarelo e tem essas pontas vermelhas e faz até uma rodinha, né? Bom, eu vou trocar aqui de personagem e vou vir no mesmo local onde está o Trevor para você ver, certo? E depois eu vou comentar o que eu acho a respeito disso, o que que isso quer dizer, né? O porquê o sol tem uma rosa dos ventos, mano. Bom, tamo aí com o Franklin e eu vou lá onde tá o... é... isso aqui eu acho que aparece em todo lugar, tá, galera? Só para deixar bem claro. Ó, eu vou aqui onde tá o Trevor. Cadê o Trevor? Ele deve tá... ó lá, tá vendo o Trevor ali, ó? Ó, o Trevor tá olhando no celular ali, ó. Ó, ó, vindo aqui com o Franklin, olhando pro céu, olha só o que você vai ver. Vocês viram que mudou o sol para o Franklin. Então, existe um sol para o Trevor, existe um outro tipo de sol para o... o Franklin. De nada? Isso pode ser bug de textura. Mano, conhecendo a Rockstar, eu não acredito nessa possibilidade. Como vocês podem ver, galera, mais uma vez, é um sol, certo? Com pontas, né? Ele dá um reflexo, uma ponta pra cima, uma ponta pra baixo, é... as pontas pra cá e, basicamente, é mais uma rosa dos ventos. Só que essa rosa dos ventos, ela tá indicando Nordeste, Centro-Oeste, é... Centro... Nossa, estão ouvindo bolha de moto? Centro-Oeste, Sudeste, que eu vou colocar do lado como que é essa rosa dos ventos aí, que é parecida com essa que tá mostrando aí esse sol para o Franklin. Então, é um pouquinho diferente da do Trevor. A do Trevor mostra o Norte, né? O Sul, Leste e Oeste e as duas pontas pra cá, que eu acho que é Nordeste... Nordeste... Bom, não sei. Sudeste... Bom, vocês viram aí no que eu mostrei do Trevor. Do Franklin, ela é assim, ela tem várias, várias direções, né? Certo? Bom, agora eu vou mudar para o Michael. Será que é igual do Franklin? Será que é igual a do Trevor? ou o Michael tem uma diferente? Bora lá. O Trevor não tá ali? Ó, só pra vocês verem aqui que o Trevor tá aqui, ó. Onde ele tá aqui, ó. Eu tô com a visão do... Do Franklin. Bora mudar aqui para o Michael. Vamos ver se o Michael tem um sol diferente. Bom, como eu disse pra vocês, vou mostrar de cada um e depois eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Que pode... É... Isso aqui pode ser... Várias coisas, mano. Várias coisas. Bom, já vou dar um pitacozinho aqui. Pode tá indicando um caminho de uns... Alguma coisa escondida. É... Ou que talvez já foi encontrada pra saber realmente o que é. É só Rockstar pra falar, né? Só Rockstar pra falar. Pra dizer assim, ah, isso aqui tá indicando... Com esse personagem você vai encontrar isso. Com esse personagem você vai encontrar aquilo. Ó, como vocês podem ver ali, ó. Tá o Franklin ali e o Trevor eu acho que ainda tá aqui, ó. Depois eu vou trocar um pro outro só pra vocês verem que realmente os três estão aqui no mesmo local que eu trouxe vocês. Bom, agora vamos ver com o Michael se o sol é diferente. Bora lá? Tcharam! Como vocês podem ver, galera, é diferente o sol do Michael. Então, isso quer dizer que ele tem essas pontas mais largas pra esquerda e direita, né? Essas pontas mais largas. Tem o sol no meio e tem as pontas mais claras na tonalidade azul clarinho, certo? Então, como vocês podem ver, ele tem tipo uma arredondada do lado, né? Uma arredondada do lado. Então, como a gente pode observar aí, cada personagem tem o seu sol, mano. Tem o seu sol. E o que eu acho sobre isso, galera? Na minha humilde opinião, isso aqui pode tá dizendo que cada um pode encontrar uma coisa diferente no jogo. Até mesmo um easter egg, um segredo, alguma coisa que tá escondida dentro do jogo. Mas eu acho que isso aqui basicamente indica os caminhos dos personagens, certo? Que isso aqui, cada um pode ter... Sei lá, cada um tem um caminho, tem um... Como é que eu posso dizer? É... Não, uma vida diferente, né? E... Pode ter a ver com o final do jogo. O Franklin, ele... Como eu sei que tem vários caminhos, né? O Franklin, ele pode escolher salvar os dois. Pode escolher matar o Michael. Pode escolher matar o Trevor. E ele é o único que não morre, né? E quem sabe aí, seja um personagem pra um próximo GTA. Bom, que não seja o principal personagem, mas que esteja num próximo GTA. GTA 6, não sei. É... Uma DLC da campanha que talvez a Rockstar pensou no início. Não sei. Mas todos nós sabemos que o Franklin... Tem até uma ligação com o CJ. O Franklin, né? Tem até uma ligação com o CJ. Pode ser que o Franklin esteja num próximo jogo, fazendo parte, né? Em alguma coisa. É... Acredito que o Michael e o Trevor não, pela conta do final. Que você pode matar um e pode matar o outro. Bom... Sinceramente, eu não sei. Inclusive, tem uma rádio. Tem uma rádio que é a West Classic, se eu não me engano. Você sabe que tem as músicas. E no intervalo das músicas tem ali o... Radialista falando. E esse radialista fala alguma coisa de bússola e tal. Eu ia até colocar aqui, mas eu teria que traduzir. Eu não manjo inglês. Pra traduzir pra vocês. Né? Mas ele acaba falando de bússola. Que cada direção dá num determinado local. Um para uma lanchonete, o outro pra isso, o outro pra aquilo. Bem legal esse áudio. E bem interessante. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos trocar aqui, já que os três estão no mesmo local. É... Vamos colocar no Franklin pra ver se o sol vai ser o mesmo do Michael. Como vocês podem ver. Não. Bom, então eu acho que isso daqui indica caminhos diferentes para os personagens. Coisas a mais que você pode fazer. Cara, eu sinceramente buguei com isso aqui. Olha aí. Eu vou... Opa, peraí que eu abriu... Apertei o botão do Windows. Sorry. Vamos colocar aqui no... No... No Trevor. Tá lá. O do Trevor. Com as pontinhas vermelhas. Certo? E... É... As de cima. Mano, interessante isso aqui. O que você acha, galera? O que isso quer dizer? Escutam aí nos comentários. Que isso aqui é realmente muito interessante, velho. Vamos ver se outro local... Ó. Vou passar pro Franklin aqui. Eu mostrei com o Franklin. Eu mostrei com os três. Então... O sol brilha diferente. Para cada personagem. Certo? Digamos assim. Não tenho aquele ditado que o sol nasce pra todos. Então... O sol nasce pra todos. Mas pra cada um brilha de uma forma. E cada um tem... Dito o seu caminho. Ou tem um caminho diferente. Ou tem mais opções dentro do jogo. Ou... Não sei. Sabe que tem muita coisa pra fazer dentro do jogo. Mas todos nós sabemos que no final... O Franklin... Ele decide... O futuro do Michael. E o futuro do Trevor. Ou se um dos dois morrem. Ou se os dois... Sobrevivem. Ou vivem, né? É interessante isso aqui. Bom... Olha lá. Sol diferente. Vamos colocar o Trevor. Olha lá. O sol do Trevor. Bom... Interessante. Sim ou não? Vamos chegar aqui perto do... Olha aí. O Franklin tá aqui. Pega aqui, ó. Olha o Michael onde ele tá. Opa, reuniu os três, ó. Olha lá. Ninguém me ama. Aí, ó. Tô com os três personagens aqui, ó. Sol do... Sol do... Do Franklin. Cadê? Sol do... Do Michael. E sol... Do Trevor. Louco. Sim ou não? Bom, pra gente finalizar esse vídeo... Eu vou aqui... Sei lá. Em outro ponto. Um ponto qualquer aqui. Vou aqui no aeroporto, certo? Vamos ver se lá o sol... Vai estar... Brilhando diferente... Para... Trevor. Como vocês podem ver... Sim. Bom... Qual o caminho que ele tá indicando? O que que ele está dizendo? Eu, sinceramente... Não sei. Mas... Se tiver algum pro player aí... Em mistérios... Pode dizer o que você acha. Beleza? Bom... Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilhe. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral por ti. Até a próxima. Fui. Eu já vou tomar uma aviãozada. Nossa. Tchau. Tchau.